Já vim vaquejada menina aqui Parque Recreio Paraíso Parque Recreio Paraíso Parque Recreio Paraíso Parque Recreio Paraíso Parque Recreio Parque Recreio Paraíso Parque Recreio 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar água, viu? Vou passar água, viu? E aí, ó, Parque Recreio de Eventos Paraíso. Olha que árvore bonita. E aí, ó.